Em viagem pelo Ceará, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou o retorno do horário de verão. Ao vivo com a gente está o repórter Tiago Pimenta, que tem mais informações pra gente. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É exatamente isso. O horário de verão, utilizado para reduzir o consumo de energia, foi extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro e não deve voltar a ser adotado nos próximos anos. Isso porque um estudo feito pelo Ministério de Minas e Energia descartou a necessidade da medida. De acordo com o levantamento, o maior consumo de energia foi deslocado para o período da tarde, fazendo com que o horário de verão já não produzisse a economia esperada. Até 2019, o Brasil era um dos poucos países tropicais que adiantavam os relógios no verão para aproveitar a luminosidade. O ministro Bento Albuquerque comentou a decisão do presidente ontem em um evento no Sindicato das Indústrias de Energia no Ceará. Vamos ouvir. Quando o horário de verão em 2019 não foi renovado, vamos assim dizer, Lá nós já realizamos uma análise e do ponto de vista energético não se fazia necessário. E foi tomada a decisão pelo presidente Bolsonaro de não decretar o horário de verão. Agora em 2021, em 2020 e 2021, nós sempre analisamos essa questão, também não há necessidade do ponto de vista energético. Então o horário de verão não ocorrerá como não vem ocorrendo desde 2019. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, mesmo com a suspensão do horário de verão, o Brasil não corre o risco de sofrer racionamento ou mesmo apagões de energia. Mesmo com a falta de chuvas, o país também conta com outras matrizes de geração de energia, como a solar e um outro exemplo, o hidrogênio, conhecido como combustível do futuro. Agora eu volto com você, Renata. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações.